Música Bem vindos a aula 2, coordenação motora Hoje nós vamos usar a parte inferior Fizemos a primeira aula, parte superior, cor inferior Só perna A gente vai fazer uns exercícios que deslocam o corpo, tá? Peso do corpo para um lado, peso do corpo para o outro Vem comigo, vamos treinar um pouquinho Não se preocupa em errar Não se preocupa se não conseguir da primeira vez, tá? O vídeo vai ficar aí para vocês treinar sempre Vem comigo Só marcha Ó perna Frente, lado e volta Frente, lado e volta Mais aí Clare um pouquinho Frente, lado e volta Frente, lado e volta Frente, lado e volta Ó Sobe, sobe e sobe Sobe perna, sobe joelho Diagonal Vem Um, dois, dois Um, dois Acelera Um, dois Dois Um, dois Primeiro Frente, lado e volta Frente, lado e volta Frente, lado e volta Troca a pé Um, dois e volta Um, dois e volta Combriga, ó Um, dois e atrás Um, dois Um Frente, lado e depois Frente, lado e atrás Um, dois Frente, lado e atrás Frente, lado e atrás Ô corpo lá na frente Um, um, dois Dois, um, um, dois Dois e atrás Dois e atrás Frente, lado, atrás Um, dois Vamos mudar só atrás agora que nós vamos fazer Atrás Atrás e volta Atrás Um, um, dois Um, um, dois É isso, treina um pouquinho Não é difícil Porque a música é lenta Bem lenta, tranquila Pra vocês treinar Não se preocupem em errar A gente tá aqui pra errar, não é isso? Então, beijo Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau